Numa cerimónia restrita apenas ao Corpo de Bombeiros, tomaram posse no sábado passado, dia 26 de fevereiro, os novos órgãos sociais da Associação Humanitária de Bombeiros do Conselho de Espinho. Os agora empossados foram eleitos para o próximo triênio e o presidente da direção, Aires Poças, prometeu na sua intervenção de tomada de posse, um trabalho de continuidade e tudo fazer para proporcionar as melhores condições ao Corpo de Bombeiros, com vista ao desempenho da sua missão. Um novo titular tem um passado ligado às Associações Humanitárias de Bombeiros, nomeadamente aos Bombeiros Voluntários Espinhenses, tendo sido presidente da direção que, juntamente com o falecido presidente Joaquim Conde Figueiredo, promoveu a fusão dos Corpos de Bombeiros e criou a nova associação, que agora preside. Isto não é uma tarefa, não vai ser fácil, mas isto está encaminhado à anterior direção de um trabalho excelente. Uma palavra para o sacerdote presidente, que eu tive nesta casa e nós temos que honrar a sua memória e continuar a dar tempo por esta casa, que é o meu objeto e o meu objeto de todas as históricas sociais que estão aqui. Após esta sessão, decorreu uma reunião geral do Corpo de Bombeiros, tendo o comandante convidado os novos eleitos a acompanhar os trabalhos, visto ser uma reunião de balanço e de planeamento do ano em curso. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto